Música Continuando aqui as cervejas aqui em São Paulo, que eu tô provando Beer 12 in Pilsen Olha aqui o rótulo dela aqui Caraca, tá muito claro, não dá pra pegar aqui a imagem Tá vendo aqui os seis aqui? Cara, é uma Pilsen não filtrada, então ela tem a cor bem diferente Olha o barulho da mesa aqui, ó Meio opaca E cara, não... sei lá Provei aqui, não... Não foi muito agradável pra mim nessa experiência, que não Não cortei a cerveja, não sei se é porque ela não é filtrada aqui Que tem nela demais Mas não tá rolando Essa aqui Tem uma dica de amortização aqui com peixe, marisco, crustáceos, não sei o que Né? Eles falam que ela não é filtrada Que pode ter sedimentos no fundo da garrafa Ou até mesmo na garrafa, que é coisa bem diferente Mas... sei lá Né? É... vai de vocês Se quiser curtir uma Pilsen não filtrada, essa é uma opção aqui Então gente, essa é a dica de agora E saúde, até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti